10 milhões de reais vão ser investidos em pesquisa nas áreas de segurança pública e investigação criminal. A parceria foi fechada hoje pelos Ministérios da Justiça e Educação. Com investimentos de 10 milhões e 100 mil reais, o governo federal vai estimular pesquisas científicas que ajudem a enfrentar o crime no país. Em 15 dias, a CAPES deve lançar os editais para projetos de mestrado, doutorado e pós-doutorado com foco em segurança pública e investigação criminal. As propostas estão distribuídas em 400 instituições públicas, privadas e comunitárias. A quantidade de bolsas de estudo vai depender dos projetos aprovados. Para mestrado, a bolsa é de 1.500 reais, doutorado 2.200 reais e pós-doutorado 4.100 reais. Bolsas para pesquisadores que queiram desenvolver soluções para as famílias brasileiras terem mais segurança. Entre os projetos que poderão ser desenvolvidos estão aqueles que ajudem a traçar, por exemplo, a origem de drogas e mapear redes de tráfico. Outras pesquisas podem colaborar na identificação da autoria de crimes por meio de exames de DNA, além de ajudar no mapeamento de lavagem de dinheiro por meio de inteligência artificial. Uma outra possibilidade de pesquisa é o uso de rastreamento para combater crimes de corrupção, invasão de privacidade e pedofilia. Para isso, os pesquisadores poderão contar com a estrutura e a experiência da Polícia Federal. Para que nós tenhamos, vamos dizer, a construção de estudos científicos relevantes para as políticas públicas que nós queremos desenvolver no âmbito do governo federal.